E aí, gente, tudo bom com vocês? Começando mais vídeo aqui no canal de Olho, já são 5 e meia da manhã. Estou de saída já, porque hoje vou lá para o monte orar. Eu junto com a minha discipuladora e as outras discípulas. Aí a gente vai lá para o morro orar e eu vou mostrar tudo para vocês. Até já gravei uma vez esse vídeo aqui, quando a gente foi lá para o morro. Aí hoje vou gravar também e vou gravar. Espero que vocês gostem desse vídeo. Assista até o final para me ajudar. Deixe o seu gostei, se inscreva se você é novo por aqui e vamos lá começar. Olha que tempinho maravilhoso, gente, olha. Tão frisinho, tão gostoso aqui. Aí eu estou esperando a irmã Raquel aqui vir me buscar. Para a gente poder ir lá para frente da igreja, encontrar as outras meninas para a gente poder ir. E esse barulho aqui que vocês estão escutando, gente, é o barulho do ventilador. Que o Miguel, né, mas o pai dele estão aqui dormindo, eles vão ficar aqui. E eu já estou indo, gente, minha cara ainda está inchada aqui. Mas eu já deixei tudo prontinho aqui, olha. A casa está bem arrumadinha, a gente também vai tomar o nosso café lá. Então na hora que eu chegar não vai ter nada para eu fazer aqui. Olha aqui, pessoal, a gente já chegou aqui no monte, olha. Agora estamos fazendo aqui a nossa caminhada, né, para poder chegar lá em cima, olha. Que é lá naquele monte ali, olha, lá no alto. Não sei se vocês estão vendo lá onde está a classe Palmeira, lá em cima. Não sei se vocês estão vendo lá em cima. E de repente veio do céu um som, como de um vento vermiente e infetuoso. E encheu toda a casa que estavam assentadas. E foram vistas por eles línguas repartidas como os que é de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falaram. Agora que a gente vai tomar o nosso cafezinho, gente. Olha esse bolinho aqui. Tem suco, café também, leite. Tira a foto, viu? Tira mais, pode tirar mais. Comer é todinho. Você não quer tirar mais foto não? Pode continuar aí. Não, só a segunda parte que interessa. Não, quero é café. Não dá pra mim não. Mande a magra pra ver que você não bebe. Você já tira e pega pra mim. Pode continuar, hein, viu? Eu quero mais que eu chamo vocês. Você vai botar as fotos pra levar pra casa do senhor. Não deixa nem me arretar, vai. Olha, gente, que linda isso aqui. Essa perfeição de Deus, gente. A natureza, como é linda. Voltando do monte. Só a bênção, hein? Só a bênção no monte. Renovados. Renovados. Vamos lá. É, tipo, ó. Minha, parece que é melhor descer. É melhor subir do que descer, ó. É que vai descer e botar mais fotos nas pernas no caso, né? Pronto, pessoal. Agora a gente já tá indo aqui pra casa. Já são oito horas. A gente chegou aqui, eram as seis da manhã. Seis e pouco da manhã. Aí, agora a gente tá indo pra casa. Aqui no monte, gente, é muito bom, sabe? Orar lá em cima. Nossa, é uma sensação, assim, muito boa. Você sabe o que a gente sente? A gente vê, assim, direto não, né? Vai dizer já há algum tempo que a gente não vem aqui. Agora a gente vê e se reunir, né? As discípulas aqui pra fazer essa oração. Lá no monte. Acho que não dá mais pra ver. Ainda não, por causa do mato aqui. E as mulheres tão lá atrás, ó. Eu vi na frente. Lá vem elas. Então, já o nosso cafezinho aqui. E agora a gente tá indo pra nossa casinha, né? Agora a gente já tá indo pra casa, gente. E vou finalizar aqui pra vocês. Espero que vocês estejam gostados. Um ótimo dia pra vocês. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.